Fala Dev, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo aqui para o canal do YouTube da Rocketseat. Eu estava conversando com um aluno do Ignite e ele me perguntou se é possível exibir vídeo do YouTube dentro do React Native. Daí eu pensei, poxa, isso dá um vídeo muito legal e é exatamente isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Como exibir vídeo do YouTube no React Native. Eu também vou aproveitar para te mostrar como lidar com a orientação de tela. Por exemplo, quando o usuário quiser assistir o vídeo em tela cheia. Então, bora lá, vamos para o vídeo. Deixa eu compartilhar com você a tela do meu computador. Eu já deixei aberto aqui o emulador do Android e também o meu VS Code. Deixa eu criar o projeto. Eu vou criar tudo do zero. Eu vou criar aqui nessa pasta que eu gosto de utilizar ela para criar aqui os nossos projetos nos vídeos aqui do YouTube. Então, eu vou criar um novo projeto expo, npxcreateexpoapp. E eu vou dar esse nome aqui para o projeto, wtplayer, wt abreviação de YouTube. E eu vou passar essa flag de template porque quando eu dar um enter, ele vai me mostrar as opções de projeto que eu posso criar utilizando o expo. Eu vou utilizar aqui o blank já com o TypeScript configurado para a gente. Agora, a gente espera ele terminar de criar o projeto. E, maravilha, o projeto está criado. Vamos acessar aqui a pasta agora do projeto, certo? E eu já vou rodar aqui o npx expo start para a gente poder executar aqui o nosso projeto. Vou apertar aqui a letrinha A. E aí, enquanto ele está carregando, eu vou aqui na pasta e vou pegar a pasta aqui e abrir aqui o nosso projeto. O projeto já está executando, maravilha. Vamos começar agora a refatorar o nosso projeto para criar a estrutura de pasta e arquivos que a gente vai utilizar. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada src. Dentro dela, screens. E dentro dela, uma pasta home. E aqui dentro, eu vou criar um index.tsx, tá bom? E aí, eu vou dar um enter. Dentro aqui também da home, eu vou criar o nosso arquivo de estilização, porque eu prefiro deixar separado a estilização. Vamos fazer a importação aqui do stylesheet. Import. Pronto. Vou pegar aqui do react-native o stylesheet. Pronto. E aí, agora, a gente pode fazer a exportação da nossa constante chamada styles, utilizando o stylesheet. Para a gente criar o nosso objeto aqui de estilização. Perfeito? Eu vou colocar aqui, criar um container. Por enquanto, colocando aqui para ocupar toda a largura, todo o espaçamento aí da tela, né? Com o flex de 1. Também vou colocar aqui um background e vou utilizar aqui um background na cor preta. E vamos colocar também, ó, um padding de 24. Beleza? Perfeito. Agora, aqui dentro do index, a gente pode exportar a nossa função. Então, export. Function. Criando a nossa home aqui, o nosso componente. Aqui, a gente faz o retorno do conteúdo dela. Vamos aqui, utilizar a view. Vou utilizar aqui o auto-import. E a gente também pode utilizar aqui, ó, já a nossa estilização. Colocando styles. Vou também usar o auto-import aqui, ó. Styles.container. Beleza? Maravilha. Vamos só separar aqui as importações. E agora, a gente pode vir aqui no nosso app.exe. Vou remover isso daqui. Também vou remover essa linha. Vou só mandar direto aqui um home. Vamos só fazer aqui o auto-import também. Essa linha toda eu vou tirar. E eu vou deixar assim por enquanto. Vamos ver o que ele está acusando. Aqui, export function. Bom, como a gente criou o arquivo, né? Apagou. Então, deixa eu parar aqui. Iniciar de novo. E aí, eu dou um reload aqui na aplicação, ó. Recarregar ela. E, maravilha. Nossa aplicação está carregada. A status bar, ela sumiu. Não é que ela sumiu, né? O contraste dela ali não está legal com a cor de fundo da nossa aplicação. Então, vamos voltar a status bar aqui. Eu vou usar aqui o fragment, né? Para a gente poder utilizar também a status bar. E eu vou pegar aqui do próprio React Native. Vou colocar aqui para ela um bar styles. E aí, vamos colocar aqui light content. Vamos pôr também aqui o background para ser transparente. E vamos usar o translucent aqui para ela começar do topo. Vamos só quebrar as linhas, né? É mais fácil até para visualizar. Tá. Beleza. Então, já apareceu a nossa status bar lá. Perfeito. Então, lembrando aqui que é importante o fragment, né? A regrinha do próprio React, ó. A gente não pode devolver mais de um elemento, né? Então, a gente usa o fragment aqui para essa estratégia. Meio que para embrulhar, né? Para criar um pacotinho. Para retornar ele como único elemento. E dentro dele a gente pode ter quantos elementos quiser. Estou utilizando o fragment aqui porque ele não tem nenhum tipo de influência em utilização, né? Só mesmo para agrupar aqui para a gente fazer o retorno do nosso componente. Ali, tanto da status bar quanto da nossa home. Beleza. Então, essa vai ser a estrutura que a gente vai utilizar. E aí, a gente já pode, já então, trazer um vídeo do YouTube para cá para a gente poder exibir ele da nossa aplicação. Para poder exibir vídeo do YouTube, a gente pode utilizar essa biblioteca aqui, que é o React Native YouTube iFrame. Ela é muito legal porque, além de exibir o vídeo do YouTube, ela também permite ter acesso aos controles que o vídeo tem. Player, também volume, também ali de resolução. Então, a gente pode fazer a instalação dele aqui. Antes de fazer a instalação dele, ele tem uma dependência, que é o React Native WebView. A gente precisa fazer a instalação da WebView no nosso app porque o React Native YouTube iFrame vai precisar dessa dependência. Eu gosto de fazer essa dependência e fazer a instalação dessa dependência utilizando o próprio Expo, tá? Aqui dentro do Expo tem também a WebView e a gente pode fazer a instalação com o npx Expo Install. Eu prefiro porque, se você ver aqui, nas instruções de um fluxo simples, você vai ver que tem algumas configurações que precisam ser feitas além da instalação, tá? Você pode vir aqui... Deixa eu pegar aqui o React Native WebView. Aqui, cadê a parte de configuração? Aqui, ó, Get Started. E aqui, tá vendo? Então, tem algumas configurações adicionais. Então, eu prefiro fazer a instalação com o Expo porque ele automatiza essas configurações quando a gente utiliza a instalação ali com npx, expo install ou com expo install. Se você tiver o expo, sei lá, instalado local na sua máquina. Vou parar o servidor. Sempre eu gosto de parar a execução da nossa aplicação para fazer a instalação dessas bibliotecas. Porque eu quero garantir que eu execute a aplicação com todas as configurações feitas. Então, eu paro a aplicação, faço a instalação e aí eu posso, então, executar o app. Mas vamos aproveitar e já fazer a instalação aqui, ó, também do React Native YouTube Iframe. Vou fazer a instalação dele também aqui. Agora eu vou utilizar o npm mesmo, que é o meu gerenciador de pacotes que eu tô usando aqui. Perfeito. Já vou aproveitar para fazer a instalação de uma outra biblioteca que a gente vai usar aqui do Expo também. Que é o Screen Orientation. Essa daqui a gente vai utilizar ela para lidar com a orientação de tela. Então, por exemplo, eu quero mostrar para você quando a pessoa dá o play no vídeo. Ou melhor, dá o play não, né? Quando ela clicar ali no botãozinho para colocar em tela cheia, né? Eu mudar, então, a orientação do dispositivo. Vou mostrar para você utilizando o Screen Orientation. Então, a gente vem aqui, ó. Vou copiar aqui também para fazer a instalação. Volto aqui para o Terminal. Vou colocar aqui e vou dar um Enter para fazer a instalação. Espero a instalação terminar. Terminou. Agora eu posso executar a aplicação. Se a gente precisar instalar mais alguma coisa, alguma biblioteca aí que faz uso de recurso nativo, a gente para a aplicação de novo, instala, executa. Não tem problema. Mas eu acredito que são essas que a gente vai usar. Se surgir mais alguma necessidade, a gente vai adicionando. Então, fiz um reload aqui do meu app. Perfeito, tá? Então, vamos começar fazendo a importação aqui, ó. Vou fazer a importação aqui do iframe aqui, ó. Do React Native YouTube iframe. Beleza? Inclusive, eu vou chamar o nome dele aqui, ó. Para ficar mais fácil a importação de YouTube. Aqui, iframe, tá? Vou usar esse nome aqui para a nossa importação. E aí, a gente pode, então, usar o nosso componente aqui já para poder definir, então, quais são as propriedades que a gente vai passar para ele. A primeira propriedade que a gente vai passar para o nosso componente de YouTube iframe é o vídeo ID. Aqui é o ID do vídeo que a gente quer exibir. Eu vou vir aqui no YouTube. Eu vou pegar aqui um vídeo da Rocket. Vamos pegar aqui... Entrar aqui. Vamos pegar aqui esse vídeo aqui do Diego, por exemplo, ó. E aí, o ID do vídeo... Vamos esperar só pular aqui o anúncio. Vamos pegar esse vídeo aqui, por exemplo, do Diego. O ID do vídeo é aqui, ó. Tá vendo? Esse é o ID do vídeo. Tá vendo? Eu vou pegar esse ID aqui. Vou vir aqui para o nosso código. E vou colocar ele aqui, tá? Bom, também vou definir aqui uma altura para o vídeo, tá? E para definir a altura para o vídeo, eu vou fazer o seguinte. Aqui, na estilização, eu vou criar aqui uma constante. Eu vou chamar essa constante de exatamente a altura do vídeo. Vou colocar aqui que vai ser de 180. E eu vou exportar essa constante. Por quê? Eu quero usar... Eu posso querer usar essa altura tanto na estilização quanto aqui, né? No... Como propriedade, por exemplo, aqui do vídeo. Então, eu vou só criar como uma constante. É uma boa prática para centralizar essas configurações, tá? Compartilhadas. Eu vou fazer a importação dele aqui também. Porque eu coloquei aqui o export e eu vou utilizar aqui para definir a altura do vídeo, tá? Então, a princípio, essas são as duas propriedades que a gente precisa. E olha só, já tem o vídeo lá. É muito tranquilo utilizar o YouTube iFrame. Deu play, ele já está funcionando. Olha que massa. Então, tá vendo? Você tem todos os controles aqui. Tem aqui o speed, tá vendo? Tem aqui o pause, play, mutar, desmutar, colocar em tela cheia. Legal, né? Mas antes da gente fazer aqui a parte de tela cheia, repara que acontece um detalhe aqui. Quando eu recarrego a aplicação, percebe que ele fica vazio por um tempo até o vídeo aparecer. Por que isso acontece? Porque o vídeo ainda... No momento que a aplicação abre, o vídeo ainda não foi carregado. Ele não está pronto. Não carregou, por exemplo, a thumb do vídeo, né? Que é essa imagem. A gente pode explorar alguns recursos aqui do iFrame, aqui do YouTube. Para te mostrar, por exemplo, como melhorar essa experiência. Eu vou fazer o seguinte. Olha só. Eu vou criar aqui um estado que eu vou chamar esse estado de vídeo pronto, tá? Vídeo ready. E eu vou criar aqui a função que vai atualizar o nosso estado. Então set vídeo ready. Vamos só agora fazer aqui a utilização do useState. Vou dar um enter. Ele vai fazer o auto-import aqui para mim, aqui em cima. E agora eu posso fazer o seguinte. Aqui, nesse YouTube iFrame, nesse componente, a gente tem aqui uma propriedade que é essa daqui. On ready. E aí, sempre que o vídeo está carregado, está pronto, a gente pode, então, atualizar o nosso estado. Aqui de set vídeo ready. Passando aqui, passando aqui o verdadeiro. Inclusive, eu vou colocar aqui que ele começa como falso, tá? Então, o nosso vídeo ready começa como falso. E quando o vídeo é carregado, a gente muda o conteúdo dele para verdadeiro. É isso. Agora, a gente pode utilizar o Active Indicator do próprio React Native. É o spinnerzinho, né? Active Indicator. Para poder exibir isso. Vou usar ele aqui embaixo, ó. E aí, eu vou colocar aqui, inclusive, uma cor como red para ficar bem padrãozinho com as cores do YouTube. Olha só, ele está lá carregando. Só que eu só quero exibir ele se o vídeo ready não estiver pronto, né? O vídeo não foi carregado. Então, eu vou colocar aqui uma exclamação para negar isso. Então, se o vídeo não está pronto, não está carregado, então mostra ele, ó. Vou salvar, ele vai sumir agora porque o vídeo está carregado. Mas se eu recarregar aqui, ó, no terminal, ó, aparece o load e o vídeo. Só que tem um outro detalhe, né? O vídeo, ele está aparecendo em cima e o Active está aparecendo embaixo, né? O indicador. Eu quero que ele apareça exatamente no centro de onde o vídeo está, né? Então, eu vou envolver isso daqui por uma view. Vou envolver os dois por uma view. Eu vou, inclusive, aqui na estilização agora, definir uma nova regra para o nosso player. Que aí eu vou usar ela exatamente naquela view player. E aqui eu vou dizer, ó, que ele vai ter uma largura de 100% da tela. 100% da tela. E eu vou definir aqui, ó, uma altura. Eu vou usar a mesma altura aqui do vídeo, tá? Tá vendo, ó? Então, vou reaproveitar. Vou usar a mesma altura do vídeo. E aí eu vou colocar o Align Items como centro e o Justify também no centro, tá? Eu vou aproveitar e colocar o Margem Top aqui, de 48, para afastar ali de cima o nosso componente. Agora eu venho aqui, ó, vamos usar styles.player. Salvei. Olha só. Agora, ele sumiu. Por que ele sumiu? Ele sumiu porque, como agora aqui a gente está usando uma porcentagem para definir a largura, então ele não está conseguindo, né, descobrir a largura do próprio dispositivo, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou criar uma outra constante. E a gente pode, inclusive eu vou criar essa constante aqui mesmo, ó. A gente pode utilizar um Use Window Dimension aqui, ó, para pegar a largura. Olha só que legal. A gente pode pegar a largura do dispositivo, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, a largura. Pode pegar a altura, enfim. E aí eu vou usar essa informação aqui, ó. Então, além aqui da largura, da altura, eu vou também pegar a largura. Aí o nosso vídeo volta a aparecer. Só que tem um detalhe, né? Ele está ali, ó, bem grudado na tela. Eu vou deixar, não vou me importar. Mas se eu quiser que ele não fique grudado na tela, eu posso criar aqui uma outra constante para exportar. Vai ficar mais fácil. Eu vou chamar aqui de Screen, por exemplo, Space. E aí é exatamente esse 24, né, de Padding. Vou tirar, inclusive, ele daqui, colocar ele aqui. E vou usar esse espaçamento aqui, tá? Olha só, a gente está reaproveitando, né, tudo isso. E agora eu posso usar esse Screen Space aqui, ó. Vou importar ele e eu posso usar essa informação aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um vídeo. A largura do vídeo. E aí eu vou usar esse Widget. Menos o nosso Screen Space. Só que é 24 de cada lado, né? Então, eu posso, ó, fazer o seguinte, ó. Multiplicar isso daqui por 2. E agora, ao invés de usar esse direto Widget, eu uso aqui o nosso vídeo Widget. Olha lá. Tem lá o espaçamento com os 24 do lado. Legal, né? Então, tudo isso você vai utilizando aí para deixar dinâmico aí também. E também exibir de acordo com o que você deseja mesmo o vídeo. Tá pronto, ó. Só que, agora, o que acontece? Quando eu recarrego o vídeo... Deixa eu recarregar ele aqui, ó. Ixi, acho que tem uma travada. Deixa eu parar e começar de novo. Executar de novo aqui. Pronto. Quando eu recarrego aqui o vídeo, ó... Aí, agora sim. Quando eu recarrego o vídeo... Não, agora sim nada. Ixi, deu uma travada. Deixa eu fechar tudo. E começar de novo aqui. NPX. Vou start. Pronto. Letrinha A para executar. Quando o vídeo for carregar, você vai perceber que ainda o loadzinho está embaixo. Tá vendo, ó? Então, a gente pode fazer o seguinte. Aqui, ó... A gente pode usar essa propriedade... Esse estado, né? Se o vídeo está pronto. Para definir a altura do vídeo. Se o vídeo está pronto, aí a gente coloca a altura de fato do vídeo. Caso contrário, zero. Ou seja, o vídeo não vai ocupar nenhum espaço enquanto ele não estiver pronto. Isso vai fazer com que o nosso spinner fique no centro. Porque aqui a gente está usando tanto um alinhamento vertical e horizontal no centro. Então, agora se a gente recarregar o vídeo, ó... Vou dar um Rzinho. Ó, agora o... Recarregar a aplicação, né? Vai ver que agora vai aparecer o spinner bem no centro e depois entra o vídeo. Vou carregar aqui de novo. Deixa eu aqui abrir. Ó, tá vendo, ó? Bem no centro, aí entra o vídeo, ó. Tá vendo, ó? Muito massa, né, ó? No centro e com o vídeo. Perfeito. Agora, para a gente finalizar aí com chave de ouro, né? E já finalizando. Olha que legal. Se a gente dá um play, o vídeo começa numa boa e tal. Só que se eu apertar aqui, ó, para ficar em tela cheia, olha o que acontece. Olha o tela cheia dele. Ele mantém o vídeo pequenininho, né? O controle vai aqui para baixo e tal, mas não é o tela cheia que a gente quer. A gente quer que ele fique, de fato, ocupando aqui, né? Toda a largura que a gente mude a orientação desse vídeo para ocupar a tela cheia, para o usuário ter uma melhor experiência. E aí a gente pode utilizar, para poder fazer isso, o Screen Orientation. Então vamos fazer a importação dele aqui, ó. Vamos fazer a importação. Eu vou importar tudo que tem dentro, aqui do Screen Orientation, dentro de Screen Orientation. Deixa eu só pausar o vídeo aqui. Vamos pegar ele aqui dentro de Screen Orientation, tá? Expo Screen Orientation. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente... Em que lugar a gente vai usar o nosso Screen Orientation? Dentro aqui no nosso componente, a gente também tem uma outra funcionalidade muito interessante, que é essa daqui, ó. On Full Screen Change. Ele notifica quando o usuário clica ali naquele botão para dizer que quer que o vídeo fique em tela cheia. Então, por exemplo, eu vou criar uma função, inclusive eu vou criar uma função utilizando o mesmo nome. Eu vou criar essa função aqui, ó. Inclusive eu vou criá-la dessa forma, porque eu vou usar aqui, ó, o Use Callback para garantir aí que seja bem performática, porque como a gente vai lidar com a alteração ali da... Com a alteração da orientação da tela. E aqui eu vou criar, então, o nosso... A nossa função utilizando aqui o Use Callback. Aqui a gente vai conseguir ter acesso a um Is Full Screen. Inclusive eu já vou falar que ele é booleano. Booleano. Pronto. Aqui a gente vai ter a informação se está em tela cheia ou não. Então, inclusive, ó, eu vou dar um console.log aqui para poder te mostrar essa informação. A gente ir fazendo bem etapa por etapa. E olha só. Se eu clicar aqui, ó, dar o play, ó, em tela cheia, ó, está em tela cheia. Verdadeiro. Se eu tirar de tela cheia, ó, ele retorna o falso. Então, essa é a informação que a gente precisa para colocar em ação aqui o nosso Screen Orientation. Então, eu vou fazer aqui, ó, um If com isso, tá? Então, se está em tela cheia, vai mudar a orientação do dispositivo. Caso contrário, também. Então, aqui, ó, o Screen Orientation, a gente vai utilizar ele para poder, então, fazer um Lock Async em Screen Orientation. E aí a gente pode mudar a orientação para Landscape. Para ele ficar com o celular deitado. Caso contrário, a gente pode copiar tudo isso. E a gente pode voltar ele para o modo Portrait, que deixa o celular em pé, que é o na vertical, tá bom? Feito isso, olha só. Se eu colocar ele aqui, ó, em tela cheia, olha que legal. Ele rotaciona, já coloca nesse formato. Se eu tiro do tela cheia, ele volta para aquele formato normal. Olha só que legal. Então, dessa forma, a gente consegue também manipular isso. Outra coisa também, só para a gente finalizar mesmo, né? Eu vou me empolgando e querendo mostrar cada vez mais coisas. Mas só para a gente finalizar mesmo agora, tem uma outra funcionalidade muito legal aqui, que é a de OnChangeState. Essa daqui também é muito legal, ó. Eu vou criar aqui uma função com o mesmo nome, só para poder facilitar, tá? E aqui, ó, vamos criar essa função. Const OnChangeState. Vou usar aqui o UseCallback também. UseCallback. E vamos criar aqui a estrutura do UseCallback. E aqui a gente vai ter o State, que vai ser uma String, tá? E olha só, eu vou pegar aqui o State e vou dar um Console.Log para você ver que a gente consegue aqui, ó, no State, a gente consegue verificar, né, o estado do vídeo. Então, olha só, quando eu dou um Play, ó, Play, ele apareceu que o vídeo está tocando, né? Primeiro ele apareceu que eu estava fazendo aqui um buffer do vídeo e agora o vídeo está tocando. Se eu pausar, ó, pausei, ele está pausado. Então, isso é muito legal, ó. Se eu clicar aqui, ó, ó, que eu mudei, né, ó, vou avançar o vídeo, ó. Tá vendo, ó? Olha que legal. Então, a gente consegue ver o estado do vídeo. Inclusive, tem aqui dentro, a gente pode fazer a importação do PlayerState. E aqui a gente tem todos os estados que o vídeo pode se encontrar. Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer, também, só para fazer algo bem legal, ó, eu vou pegar o State e eu vou verificar se ele, ó, ponto, olha os estados. Se ele, por exemplo, acabou. Quero saber se o vídeo acabou. Se o vídeo acabou, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um Alert. Vou pegar aqui do próprio React Native. E aí, eu vou exibir aqui a mensagem. E aí, curtiu? E vou pôr como descrição. Não deixe de curtir, comentar e seguir o canal. E faça isso também com o canal da Rocket, hein? Curte, comenta, coloca aqui o que você achou. Então, olha só. Quando o vídeo estiver acabando, ele vai mostrar essa mensagem aqui. Bora testar? Vou dar o play, ó. Vou deixar o vídeo bem no finalzinho. Ó. Acabou o vídeo e... Ainda não apareceu. Vamos ver por quê. OnChange aqui. Será que... Ah, tá. O vídeo, na verdade, não acabou ainda, ó. Agora que o vídeo acabou. Né? Ali é aquela tela aí no final, né? Que aparece sugestões de vídeo. Então, ainda o vídeo não tinha acabado. Agora que apareceu a mensagem, ó. Vamos testar de novo. Eu vou deixar ele aqui no finalzinho. Ele acaba em 507. E eu vou deixar ele aqui. Pronto. Vamos dar um play. Ó. Vamos dar um play aqui. E vamos esperar. Ele acabar. Então, quando o vídeo acabar, acabou. Beleza. Exibiu a mensagem. Então, maravilha. Então, é isso. Me diz aí o que você achou. Se você gostou, coloca aqui nos comentários. Inclusive, aqui nos comentários, você pode também dar sugestões de próximos vídeos, tá? Também não esqueça de curtir também e compartilhar esse vídeo. Também se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, para você ficar por dentro sempre dos próximos vídeos de tudo que acontece aqui no canal da Rocket, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até mais. Tchau, tchau.